Sr. Presidente, exercício deputado Antônio Vaz, senhores deputados, na verdade eu venho usar essa tribuna de maneira bem rápida, bem sucinta, mas não poderia deixar de passar em colme, deputado Pedro Kemp, e dizer as coisas boas. Quando as coisas ruins acontecem, deputado Evandro Vedramin, normalmente a gente vem aqui e também arrepia aqui das tribunas, trazendo as reclamações, mas quando as coisas boas estão acontecendo, nós não podemos nos eximir também de parabenizar de toda a atuação do trabalho que tem sendo realizado. E eu quero parabenizar aqui toda a equipe do TRE do Mato Grosso do Sul, na pessoa do seu presidente, deputado desembargador Romaria Loz, desembargador e toda a equipe, da secretaria, do RARA, de toda a equipe que atua no TRE do Mato Grosso do Sul, pelo prêmio que recebeu, que ficou em terceiro lugar do ranking do CNJ em nível nacional, dos 93 tribunais regionais eleitorais do país, nós ficamos em terceiro lugar no ranking da transparência no portal do CNJ na atuação do TRE do Mato Grosso do Sul. Ou seja, um trabalho fantástico que vem sendo feito pelo TRE, implantando todo um trabalho com seriedade, com muita competência e galardia no nosso Estado, em que pese todas as dificuldades que os municípios têm, os acessos que os municípios têm, inclusive no processo escalonado de implantar a biometria no Mato Grosso do Sul, obviamente que quando você vê um trabalho sendo realizado pelo TRE e que no ranking nacional, entre os mais ranqueados num trabalho por excelência, nós não podemos deixar aqui então de estar prestando a nossa homenagem, as nossas felicitações, toda a equipe, toda a direção do TRE do Mato Grosso do Sul, os embargadores, os juízes que ali atuam, juízes eleitorais e toda a equipe de serventuários do Poder Judiciário Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Então, desta maneira que eu venho usar essa tribuna, desse legislativo, nesta manhã, para tecer aqui esses comentários e trazer então os nossos elogios, as nossas felicitações pelo trabalho realizado do TRE. Nós tivemos, dias atrás, levando uma reivindicação do município, no que tange ao trabalho de biometria e, obviamente, que conversando lá com os embargadores, conversando com toda a secretaria do TRE, foi colocado todo um escalonamento e esse escalonamento tem sido realizado com muito sucesso para poder ser atingido então todo esse trabalho nos municípios do Mato Grosso do Sul. E, quando então a realização do pleito eleitoral, o nosso TRE do Mato Grosso do Sul tem sido um dos mais ágeis na finalização, na concretização da apuração, dos trabalhos todos do pleito e isso também engrandece o Poder Judiciário Eleitoral do nosso Estado. E é por isso que eu vim usar essa tribuna nesta manhã para fazer então esses elogios parabenizando toda a equipe TRE. Era o que eu tinha, Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.